Três estrelas estão brilhando, outros três estão a andar. As pessoas da Santíssima Trindade, para três estrelas, pessoas estão a falar. Para as três estrelas, a Santíssima Trindade, estão a falar. A primeira está a ouvir, a outra está a seguir, dos caminhos do Senhor. A terceira levou amor, três estrelas, três anjinhos, levam no seu coração. Três alminhas que caíram, os anjinhos a levantaram do chão. Três são as pessoas da Santíssima Trindade, que estão sempre a proteger a humanidade. Três estrelas maravilhosas, estão sempre a olhar para mim. Eu também olho para elas, como um olhar, que não tem fim. Oh, esta linha do Oriente, eu sei que tu estás a dar para mim. És tão linda, és tão bela, que o azul do céu parece um jardim. As estrelas estão a andar, uma vem me buscar, outra a Deus me vai entregar. A última, a Nossa Senhora do Carmo, me vai entregar. As estrelas, o sol, a lua, o ano, que respiremos, que respiramos, a água que se beguemos, tudo nos é dado por Deus. Nosso Pai, obrigado, meu adorado, Jesus. Para esta tua filha, que te agradece, esta tua filha que te agradece, com todo o meu amor, minha doce e adorada, Jesus. Eu nasci para cantar, eu nasci para cantar, para alegrar, para alegrar todos vós. Foi Deus que assim o quis, por isso me deu esta voz. Cantarei para todos vós, seja de noite ou de dia. Ao receber as vossas palmas, vou sentir muita alegria. Pois quem canta, tem o dom de a todos alegrarem. Se uns gostam, outros não, para todos quero cantar. Me educar-me ao meu nome, lindas canções eu gravei. No presente e no futuro, quem me apoiou, nunca esquecerei. Canto para o meu povo, canto para toda a gente. Viva, viva Portugal, viva para sempre. No rio da minha aldeia, vão a roupa a lavar. Mas que branquinhas que estão, os lençóis a corar. Bate, bate a lavadeira, na pedra do rio a roupa. Que em cima do pinheiro, para ti, canta a poupa. No alguedar de barro, enrolam brancos lençóis. Das senhoras muito finas, todas cheias de caracóis. Lavadeira canta, canta, canta com borroxinol. Quando no rio tu lavas, a roupa até o pôr do sol. Com a chuva e com o frio, as tuas mãos ficam geladas. Tão branquinha fica a roupa, quando lhe fazes barreladas. Agora tudo acabou, já não vão ao rio lavarem. Além das lavadeiras, e porem a roupa a corarem. Com o regador regavam, aquela tão branca roupa. Acompanhadas pelo cantalho, do cuco e da amiga poupa. Vos deixo-se a mensagem. Oh, lindas lavadeiras. Que agora, já não existem. Que eram muito trabalhadeiras. Poema da Maria Carmo. A Maria do Carmo Borges. Eu só queria amar Deus, como Ele ama os filhos seus. Por ele amados, que um dia, por ele vão ser coroados. Por ele amados, que um dia, vão ser coroados. Serão coroados na eterna glória, porque neste mundo ganharam a vitória. Porque neste mundo, ganharam a vitória. Receberam o perdão, Jesus entrou no seu coração. No seu coração, cheio de amor. Que é onde habita nosso Senhor. Que é onde habita nosso Senhor. Nosso Senhor e nosso Pai amado, que por todos nós foi crucificado, pregado na cruz, Te agradecemos ao meu bom e adorado Jesus. Te agradecemos ao meu bom e adorado Jesus. Te agradecemos ao meu bom e adorado Jesus. Em cada dia, Vives connosco. És a nossa companhia. Eu de Ti muito gosto. A Tua Palavra nos está a ensinar, para que cada um, mais Te amare. Mais Te amare, mais Te temere, para que eu nunca te possa ofender. Mais Te amare, mais Te temere, para que eu nunca te possa ofender. Ao romper da aurora, abro a janela, olho para o céu, e faço sentinela. Mando-te uma flor, e Deus, outra me envia para mim, bela e perfumada, que logo, por mim é beijada. Vou guardá-la dentro da minha alma, para que essa flor viva, dentro da mim consagrada. e por Jesus e Maria, eu esteja sempre acompanhada. E por Jesus e Maria, eu esteja sempre acompanhada. Amém. Oração de Maria Carmo Borges São Miguel Arcanjo, que andas noite e dia, no céu e na terra, a fazer-nos companhia. São Miguel Arcanjo, ajudou o meu coração, amar o nosso Jesus, e nunca lhe dizer que não. São Gabriel, foste o mensageiro, trouxestes o menino, para o mundo inteiro, por nossos pecados, ele morreu na cruz. Perdão, 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 te peço, o meu bom Jesus. Oh, São Rafael, oh, anjo da cura, cura a nossa alma, que está impura. Oh, anjos de Deus, atendei o meu pedido, São por reis filhos de Deus, quando eles estão em perigo. São Miguel Arcanjo, ajuda o teu irmão, a caminhar na estrada, da salvação. Escuta a nossa voz, este mundo em que vivemos, não nos deixes sós, oh, arcanjos do porreino. São Miguel Arcanjo, ainda mensagem me traz, dada por Deus, com amor e paz. Oh, São Miguel Arcanjo, quando eu partir, para o reino de Deus, a ti me quero unir. Arcanjo do Senhor, que me estás a ouvir, enche o ar e o meu pranto, para vós quero sorrir. Arcanjo do Senhor, vos peço a proteção, para toda a minha família, para o mundo a salvação. Para toda a minha família, para o mundo a salvação. Para toda a minha família, para o mundo a salvação. Conversar com a Nossa Senhora Querida Mãe, o teu sorriso é cheio de amor para o mundo. Quanto para nós tu olhas, mas eu sei que tu estás muito triste por todos os pecados que nós cometemos, que te ferem o coração. Mesmo assim, tu pedes sempre ao teu amado filho por nós. Mãe, dá-me a tua mãozinha e nunca largues a minha, porque eu sou tua filha. Pede ao teu amado filho sempre pela nossa proteção. Espero eternamente viver ao teu lado e ao lado do Espírito Santo e de todos os seus anjos e arcanjos. Eu olho para o céu, eu sei que estou a ser amada pela Santíssima Trindade e levo com a minha mão para o céu um amoroso beijinho. Sei que ele sobe ao céu até chegarem ao Reino Eterno que me espera e que ele e que esse beijo Deus o guarda no seu coração porque também saiu do meu coração e Deus nada deita fora porque lhe é dado tudo quanto lhe é dado com um grande amor. Santíssimo Sacramento, as quintas-feiras são o dia da tua adoração. Eu aqui estou para te adorar por mim e pelos outros e por toda a minha família e pelos pecadores. Te venho pedir a tua misericórdia. Livra-nos do inimigo porque ele sempre nos rodeia. temos que ser muito fortes para nos defendermos dele. Só nos rodeia para o mal. Temos que ter a tua proteção, Senhor Jesus. É que nós temos a coragem de não andarmos nos caminhos que nos afastam de Deus por causa da tua proteção que nos defende dos maus caminhos. Meu Pai querido, Deus nosso Senhor, acode-me a mim e ao meu próximo e à minha família quando somos tentados para te ofender porque eu não te quero perder ao meu bondoso Pai que espero que um dia me venhas buscar e que os teus anjos me levem para me entregar no regaço de Deus. Cumprida a minha missão, obrigada a meus filhos que me destes. Obrigada pelos filhos que me destes. Também pelos meus netos e toda a minha família. Te agradeço por todo o corpo que me tens dado. Também tive de vir trabalhar na tua vinha para dar os frutos que tu me destes. Obrigada, meu adorado, Jesus, meu Pai adorado. Ó maravilhoso paraíso, quando eu ouvir os corpos dos teus anjos, quando eu ouvir os olhos de Deus e a tua querida mãe olharem para mim, eu te amarei ainda mais. Põe-me na minha alma uma chama durante amor. Tu vivas comigo, comes comigo à mesa e dás-me descanso para eu dormir. No meu leito sento contigo a meu lado. De manhã ao romper da aurora dás-me a tua bênção e a tua santa mãe também. Ó São Miguel Arcanjo, me guia, me acompanha a mim e a todos nós. Meu Deus, vou terminar esta carta que te vou mandar para o céu. Guarda-me o teu coração e de todos os meus pecados dá-me o teu perdão. Amém. Carta escrita em Nosso Senhor, Autora Maria Carmo Borges Cheia de penas Cheia de penas me deito e com mais penas com mais penas me levanto e no meu peito já me ficou no meu peito este jeito o jeito de te crer tanto. desespero, tenho o meu desespero dentro de mim dentro de mim vestido não te quero eu digo que não te quero e de noite de noite sonho contigo se considero que um dia hei de morrer do desespero que tenho de te não ver estendo o meu chai estendo o meu chai no chão estendo o meu chai e deixo-me acalhecer se eu soubesse se eu soubesse que me lembrou tu me afilhas tu me afilhas de chorar por uma lágrima por uma lágrima tua que alegria me deixaria matar por uma lágrima por uma lágrima por uma lágrima que alegria me deixaria me deixaria é-se convidado a viver com o olhar Fré Galvão Fré Galvão tu fostes sempre um grande levote de Nossa Senhora tens feito muitos milagres porque a Santa Mãe é a tua protetora aquele menino de sete anos tu lhe salvaste da vida com a tua santidade pedistes a Deus para que fosse a tua saúde estabelecida esse menino das mãos do Santo Papa recebeu a comunhão descida do céu pelas mãos do Fré Galvão Deus enviou o Santo Papa ao Brasil canonizar o Fré Galvão e àquele menino de sete anos a quem fez o milagre dar a Sagrada Comunhão procura no teu interior os espaços para acolher o amor de Deus é disso que trata a adoração de uma relação vitória alimentada na intimidade por um amor indecível dá-nos a tua proteção e todas as palavras dá-nos a tua proteção o teu rosto transmite amor também transmite alegria pois tu amas tanto Jesus e sua mãe Santa Maria era mulher de pessoas a assistir à tua canonização e tu lá do céu cheio de alegria no teu coração as tuas relíquias estão guardadas com um grande amor e carinho apareça à Jacinta ao Francisco nunca deixes os teus irmãos vêm desafiá-los pisarem o mau caminho a uma vida com Deus ao Senhor ao Senhor vêm desafiá-los vêm desafiá-los em seu grande protetor à adoração pois sempre pedes por todos nós a Deus nosso Senhor a misericórdia de Deus e deixar que a sua luz ao Nossa Senhora de joelhos aqui estou para te agradecer o grande milagre que me fez que o meu filho curou ouviste-te o meu pedido o pedido que te fiz eu me sinto me sinto alegre e tão feliz feliz por saber que vives no meu coração como te amo como te adoro ó Nossa Senhora da Conceição quando pratico algum pecado sempre te peço perdão pergunto a mim mesmo e custa-me acreditar como eu tenho o dom da Nossa Senhora e o Espírito Santo dentro da minha a habitar ó minha Nossa Senhora tu me vieste perdoar as faltas que eu cometi eu nunca mais quero ficar sem ti perdoa-me a Nossa Senhora todas as minhas faltas a mim e a todos nós que andamos neste mundo de enganos que não se ilude nos tenta com a mentira do pecado e se o pecamos e vamos para os caminhos que não devemos caminhar mas tu minha Nossa Senhora tens sempre pena de nós e lá nos vais buscar e perdoar não sei como te agradecer este tão grande condão de trazer sempre comigo e Jesus teu amado filho no meu coração fostes tu que assim quisestes pois me destes os meus filhos e toda a minha família e todas as minhas pessoas amigas e todo o meu próximo peço ao Espírito Santo e afaste-se sempre os caminhos pedidos todos nós que andamos neste mundo esta carta vou enviar ao Santíssimo Sacramento sobre as árvores de saúde e felicidade toda hora em momento esta carta que escrevi conforme os anjos de Estevão e os Vani ó minha Nossa Senhora eu sempre te adamarei bendito seja o que bem e não é o Senhor os meninos estão a cantar os reis magos foram comprar prendas para o menino Jesus também para o seu amiguinho um carro com um motor faróis e a dar-lhes o menino Jesus ao ver aquele carro saltou de alegria logo o carro logo o carro foi brincar não quis comer em todo o dia o menino foi batizado com o nome de Jesus tinha a Nossa Senhora seu irmão o menino Jesus e seu pai José era o menino ficou órfão e a Nossa Senhora e o menino Jesus com ele ficou o educou o criou e o amor assim vivia naquele lar com muito carinho e muita fé lá vão para a escola no gorrinho e nunca vão a pé o menino Jesus e o menino adultivo cresceram muito amigos com seu pai e sua mãe não tem a mim e não falavam mal nem faziam mal a ninguém o pai natal muito gostou de a todos as prendas entregarem mas também traz o pedido do menino Jesus para o menino nunca a adoração ninguém maltratarem nem os passarinhos que para os meninos estão a cantar santos anjos e arcanjos ao menino Jesus cantarem que nós também vamos cantar a Jesus que é o nosso pai viva Jesus lindo menino que dá peso ao acontecer e está sorrindo não será este o motor da vida de fé natal como as velas com tanta neve a cair pelos pinheiros abaixo onde as minhas prendas vão abrir onde as minhas prendas vão abrir toca os sinos canta os anjos a Jesus tão pequenino é tão lindo é tão belo todos vão dar carinho e cantar um hino hino de louvor e glória meninos batei palmas a Jesus e digam menino Jesus brinca connosco e dá-nos a tua santa luz então o menino Jesus convidou os meninos para com ele irem brincar assim os meninos foram todos contentes a rir e a cantar apareceu lá um menino que não tinha pai nem mãe e logo começou a chorar pois não tinha mais ninguém logo o menino Jesus lhe deu a sua mãozinha levar-me para junto dele e também da sua mãezinha o menino ficou contente que já não quis mais chorar e que precisamente ficar com Jesus e também com ele pediu a nossa senhora para ser mãe dele também nossa senhora sorriu e lhe disse de hoje em diante és meu filho e eu serei a tua mãe ser que a vida que a vida se ganha perdendo sois nossa guia sois nossa guia sois nossa luz que é nenhum lindo é o de Jesus meu Deus que se afastem da fontes da vida nosso amparo nosso protetor meu Espírito Santo vós me guiais eu vos amo tanto sempre comigo estáis para vós amar eu aqui estou para onde fores eu também vou eu seguirei a vossa luz ó Espírito Santo és tu que me conduz a terra santa e a terra amada para um dia eu ser coroada ser coroada pelo Espírito Santo que neste mundo eu amo tanto eu ia ter com os pobres com todos eu quero falar e a muitos pecadores Jesus está sempre a perdoar no coração de Maria Magdalena Jesus quis entrar e São Paulo disse no teu coração quero entrar meus irmãos em Jesus nunca se arrependam de terem bom coração porque Jesus lá do alto nos guia com a sua santa mão escuta a passagem do Evangelho oração do amor à santidade Maria filha de Santa Ana e São Joaquim vive em Belém viveu em Belém tão bondosa e tão pura toda ela é pureza e candura até que um dia o anjo enviado pelo Espírito Santo veio a ter com Maria que bela mensagem entre os dias aquele anjo no qual deu o nome de apóstolo o anjo foi para o céu Jesus ficou com Maria até aos 33 anos Jesus de sua mãe foi companhia São José foi pai adotivo carpinteiro de profissão enquanto o menino com todos brincava era tão bondoso de todos gostava Maria lavava a roupa e passava a ferro a roupa do seu menino com um amor eterno Maria nasceu Maria cresceu sempre por Deus foi protegida nunca pecou porque sempre a Deus amou e pelo Espírito Santo foi querida nasceu santa e cercada de luz a todos nós muito amor traduz Jesus cresceu até que chegou aquele dia aquela hora em que Jesus chorou ele sabia o quanto ia sofrer para nos salvar teve que morrer ressuscitou ao terceiro dia foi para nós uma grande alegria Senhora de Fátima ouvi-nos os pais oh Mãe Santíssima bendita os pais somos vossos filhos nada podemos por isso oh Mãe agora recorremos não somos ninguém sem ti oh Maria por isso aqui estamos nesta cova diria para te rezar para te pedir e para te para te olhar os teus olhos estão para nós a sorrir estão a sorrir com muita ternura oh Virgem Maria é cheia de candura e de tessura eu te peço oh Virgem Mãe por isso aqui estamos e eu também de ti eu preciso oh Minha Santa Mãe quiseste aparecer em Portugal somos teus filhos livra-nos do mal não deixes que a guerra nos venha atacar tu és nossa Mãe sempre nos vais salvar agora vou terminar oh Minha Santa Mãe tu vais descansar e eu vou também quero acordar cheia de alegria por saber que tu e teu filho vives comigo noite e dia um abraço com todo o meu amor para ti minha mãe e para teu filho nosso Senhor amém eu creio no teu grande amor pois eu sou tua filha pois eu sou tua filha e de Deus só Deus me ilumina os caminhos que ao céu me conduz oh meu Jesus ensina-me e pede-lhe a graça que os teus dias nos caminhos a santidade da caridade e do amor e do laço de amizade com aquele que abençoa que eu amo tanto vem-se Senhor Jesus a minha alma me dar calma e a limpar as manchas do pecado para que eu não seja condenada mas sim perdoada amém protege toda a minha família e todos nós que andamos neste mundo amém oração de Maria Bajos meu Deus eu creio adoro espero e amo-vos peço-vos perdão para os que não creem não adoram não esperam e não vos amam eu nasci para cantar para alegrar todos vós foi Deus que assim o quis por isso me deu esta voz cantarei para todos vós seja de noite ou de dia ao receber as vossas falas ou sentir muita alegria pois quem canta tem o dom de a todos alegrar se os gostam outros não para todos quero cantar Maria Carmo é o meu nome lindas canções eu gravei no presente e no futuro quem me apoiou nunca eu esquecerei canto para o meu povo canto para a minha gente viva o nosso Portugal e o mundo inteiro e viva sempre para sempre a moleia a moleirinha leva o burro carregado com milho vai moer o moinho para cozer o pão para o filho corre corre moleirinha coze bem essa fornada só tu sabes cozer e amassar bem amassada os sinos tocam no pescoço do burrinho a moleirinha é tão oh moleirinha é tão bom o teu pão e o teu vinho a moleirinha está cansada já não pode ir ao moinho buscar a boa farinha para cozer o pão para o filhinho agora fica à espera da chamada do céu para agradecer a Deus tudo o quanto Deus reforceu e assim assim se casou a Aurora houve há dias desfoliada na casa do Zé Ninguém foi toda rapaziada e lá do Zé Dalém foram nossos namorados e raparigas de fora e lá não faltou a Aurora a Aurora que beleza de mulher oh que linda rapariga por isso todos te querem mas tu não vais na cantiga que encontrar o melhor rei nem ele será a rainha dá um beijo na boquinha do lado do senhor Dalém a Aurora toda ladinha encontrou e encontrou o melhor rei e foi ela a rainha quando encontrou o melhor rei a Aurora até pulou ensinava o rapazinho e ele logo beijou ficaram tão contentes e tão cheios de alegria churraram as espigas e cantaram todo o dia assim se casou a Aurora com um anel que alegria fizeram uma grande festa e uma linda romaria expressou-se na aldeia e meteram-se ao pé de dança e assim acabou a festa com uma grande madrugada com uma grande festança e assim terminou o casamento da Aurora o poema da Maria Cara e aí uma história para ti assim vos vou começar a contar uma linda história para ouvir com atenção para que ela te fique na memória tendo fé e amor a Jesus nosso Pai sempre Ele está ao nosso lado quando nós damos um ai assim vos vou contar uma história linda e bela de quando a Nossa Senhora viu o seu menino à janela Nossa Senhora perguntou Filho, o que fazes aqui no passado e na janela e os passarinhos olharem para ti logo Jesus respondeu com amor e com doçura estou a brincar com os passarinhos que pôs na minha mão para comerem a comida que eu lhe dou com amor e ternura a seguir passa o cumburrinho carregado com demasia olhou para Jesus e caiu pois com a carga ele já não podia caiu porque não podia com a carga o burrinho estava doente e cansado pois já era muito velhinho o dono do burrinho que se chamava Sebastião era tão mau e tão cruel que nem sequer o pôs a mão quando o viu cair no chão então Jesus disse ó Senhor Sebastião você tem uma coragem onde está o seu coração os animais são nossos amigos sempre os devemos estimar tratá-los com carinho e nunca os abandonar então Jesus baixou-se e ajudou o burrinho a pôs-se de pé e tirou metade da carga e disse Sebastião tu vais a pé Sebastião ficou zangado por Jesus lhe dizer és um cumburrinho muito gordo o burrinho não pode contigo ele até já está a tremer e lá foi o burrinho caminhando pelo caminho ao chegar a casa morreu pois já estava muito velhinho Jesus ao saber que o burrinho tinha morrido ficou triste e chorou ao saber que um amiguinho tinha perdido sim porque Jesus quando nasceu não tinha carro para passear mas sim um burrinho para Jesus e sua mãe levar a passear o burrinho a vaquinha e a ovelhinha com seu bafo aqueceram Jesus e fizeram companhia e a Nossa Senhora e a Nossa Senhora cercada da luz deitando nas espelhinhas Jesus da Cis no dia na gruta de Belém habitava noite e dia passados poucos dias Nossa Senhora pôs-se a caminho em cima do burrinho com humor levava o seu menino caminhando pela rua fora guiado por São José o burrinho levava a Nossa Senhora e o menino Jesus mas mais São José mas São José e à pé e assim termina meninos assim termina a história do burrinho que sempre trabalhou para o seu dono e fez companhia e a Jesus levou quando ele era pequenino histórias de Maria Cá para a menina Iara Iara tão linda Deus te formou oh minha linda menina Iara és mais um fruto divino que Deus enviou da sua seara viestes do alto do céu acompanhada pelos anjinhos numa linda barquinha cheia de flores e beijinhos essa alegria da tua família que te quer tanto bem e da tua avó Manuel que tanto amor te tem um dia tu te vais rir ao ver se as tuas fraldinhas que a tua mãe com tanto amor te põe nas tuas perninhas te põe nas tuas perninhas Iara vieste do céu à terra cumprir a tua missão que Jesus sempre te acompanhe e a nossa senhora da conceição oh como és linda e bela com tanta e com toda a tua inocência Deus te guarde linda Iara menina sempre em Deus tenhas confiança oh como és linda e bela com toda a tua inocência Deus te guarde linda menina sempre em Deus tenhas confiança Iara guarda este poema que eu te fiz escrevi para ti inspirada por Deus foi Jesus que assim o quis um beijinho para ti linda Iara e para a tua querida mãe e para o teu avô Manoel que tanto amor te tem fica com Deus linda Iara receba desta tua amiguinha um beijinho Deus te abençoe amiguinha amiguinha oh Amém. 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 Por uma lágrima, por uma lágrima tua, que lhe deixe-lhe metá. Neste lar em que viveis, tendes a maior riqueza. Pais e filhos e netinhos, pão na mesa com fartura, mas que grande beleza. Fim do dia, ponho vossas mãos em cruz, olhai para o alto do céu e falei com Jesus. E também ao romper-te o dia da aurora, tua janela deves abrir. Levanta para o céu a tua mão e com um beijinho para Jesus e sua mãe, deves sorrir. Logo no mesmo instante, a bênção vais receber de Deus e de todos os anjos. E Nossa Senhora, a Nossa Senhora tu vais ter. E Nossa Senhora tu vais ter. O ar abençoado, neste lar em que viveis, tendes a maior riqueza. Pais, filhos e netinhos, pão na mesa com fartura, ah, mas que grande beleza. Fim do dia, ponho vossas mãos em cruz, olhei para o alto do céu e falei com Jesus. E também ao romper da aurora, tua janela deves abrir. Levanta para o céu a tua mão e um beijinho deves a Deus mandar. Para Jesus e sua mãe, também te deves sorrir. Logo no mesmo instante, a bênção vais receber de Deus e de todos os anjos seus. A Nossa Senhora, tu vais ter. Da Nossa Senhora, tu vais ter. Muita alegria. Nunca te deites, nem te levantes, sem para o alto do céu olhares. Porque é no alto o teu eterno futuro, quando este mundo deixares. Se fores uma boa discípula de Deus, o cor dos anjos de Deus para ti virão cantar. Portanto, a alegria sentirem, por tu, o teu próximo, sempre saberes amarem. Desta casa, Deus escreveu as suas boas ações, que praticaram neste mundo. E levaram para Deus as boas recordações. Poema da Maria Carla E levaram para Deus as boas recordações. Amém. Amém.